Blank Entrevista no ar e hoje a gente tem a honra de receber o doutor Andrei Bueno, ginecologista, para falar sobre endometriose. Doutor, em primeiro lugar, muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. E eu já começo te perguntando, afinal de contas, o que é e o que causa a endometriose? Eu queria agradecer também o convite para estar aqui conversando com vocês hoje sobre esse assunto que é tão relevante. Então, em relação ao que é endometriose, a definição é a presença de tecido endometrial, que é aquela camada que reveste a cavidade uterina, fora do útero. Então, esse endometrio vai causar alterações por estar fora do útero e todas as consequências, dor, infertilidade, enfim, que as pacientes que têm essa doença vão acabar tendo. Doutor, e quais são os principais sintomas? Como é que a mulher pode identificar? Os principais sintomas são chamados os vários Ds. Então, a dismenorreia, que é a dor, a cólica no período menstrual, a dispareunia, que é a dor na relação, né? As pacientes podem ter dor pélvica, fora do período menstrual também, né? Dor ou dificuldade para urinar, dor ou dificuldade para evacuar, né? Normalmente, esses sintomas relacionados ao período menstrual e a dificuldade para engravidar, né? infertilidade. Doutor, e quais são os principais exames, né? Que identificam? Então, assim, o diagnóstico da endometriose, ele começa por uma boa história clínica, né? Então, a identificação dos sintomas, né? Principalmente a dor, né? E a gente já tem vários trabalhos demonstrando uma grande demora, né? No diagnóstico da doença. Então, a paciente procura o atendimento médico e procura várias vezes o atendimento por dor e acaba esse sintoma não sendo valorizado, né? Então, os trabalhos mostram que pode haver demora de até sete anos no diagnóstico e procura de até três ou quatro ginecologistas nesse período, né? Até que se faça esse diagnóstico, né? Então, o diagnóstico começa por uma história clínica, né? Identificação dos sintomas, um bom exame ginecológico, né? Então, um ginecologista experiente, através do exame do abdômen, através do toque vaginal adequado, eventualmente um toque retal, consegue fazer, né? Suspeitar da doença. Em relação aos exames de imagem, nós temos a ecografia transvaginal, né? Com preparo intestinal como um dos principais exames e a ressonância magnética também, tá? O diagnóstico definitivo, então, ele vai ser feito através da laparoscopia, né? Que é o exame que vai, então, definir, né? A extensão da doença e também o exame que vai fazer com que a gente faça o tratamento cirúrgico da endometriose. Certo. Doutor, e quais são os principais tratamentos, né? E quando é o caso de uma cirurgia? Certo. Então, a gente tem, em relação à endometriose, o tratamento clínico, né? Em que a gente trata principalmente a dor, certo? Então, a gente usa analgésicos, anti-inflamatórios, né? Em algumas pacientes, a gente usa tratamento hormonal, então, pra suspensão da menstruação. E nós temos o tratamento cirúrgico, então, que é a remoção das lesões de endometriose. A escolha do tratamento depende de vários fatores, né? Então, idade da paciente, a intensidade da dor, a localização da dor, a localização da doença e o desejo ou não de engravidar, né? Então, depende de vários fatores. A gente tem como carro-chefe a cirurgia, né? Mas existem algoritmos, né? Que vão definir qual paciente vai pra cirurgia ou qual paciente a gente pode optar por um tratamento clínico. Eu acho que uma das principais dúvidas, né? Das mulheres é em relação a engravidar. Se quem tem endometriose pode ou não engravidar, doutor? A gente sabe, então, assim, que as pacientes... que a endometriose é uma das principais causas, né? De infertilidade. Então, cerca de 30% a 50% das pacientes que estão tentando engravidar e a causa feminina é devido à endometriose. E mais ou menos 30% a 50% das pacientes com endometriose vão ter dificuldade pra engravidar. Então, é um dos principais fatores, né? Relacionados à infertilidade feminina. Vai ter dificuldade, mas não é impossível. Não é possível, principalmente com os tratamentos, né? A gente tem várias opções. Então, pra quem quer engravidar, o tratamento clínico não é tão eficaz, né? Então, aqui entra o tratamento cirúrgico pra remoção das lesões. E a gente tem também os métodos de reprodução assistida, né? A fertilização in vitro, a inseminação intratorina, né? Que são métodos que podem ser utilizados pra que essas pacientes possam engravidar. Doutor, e quando é o caso cirúrgico, né? Quanto tempo demora, mais ou menos, o procedimento? Qual é a preparação pra essa cirurgia e depois a recuperação da paciente? Então, assim, o tempo cirúrgico vai depender muito da extensão da doença, né? Então, a gente sabe que a endometriose pode ter comprometimento da bexiga, comprometimento intestinal, comprometimento do ovário, né? Então, o tempo é muito variado, né? Vai desde uma hora de cirurgia, sete, oito horas de cirurgia, dependendo da extensão da doença, né? O preparo que é feito é o jejum, né? Porque toda a laparoscopia, que é a cirurgia que se faz pra tratamento da endometriose, ela é feita com anestesia geral, né? Então, se precisa o jejum, né? Alguns casos, né? Em que a gente vai fazer cirurgia intestinal, o preparo intestinal também é necessário antes do procedimento. A gente sabe que a laparoscopia é uma cirurgia minimamente invasiva, né? Então, normalmente, essas pacientes, elas têm alta precoce, né? Dependendo do grau de tensão da cirurgia, elas podem ter alta entre cinco horas e até 24, né? Normalmente, não precisa uma internação mais longa pra esse tipo de procedimento. E pra essa mulher voltar às suas atividades normais depois da cirurgia? Também vai depender da extensão, né? Do procedimento, mas, normalmente, em torno de 10 a 14 dias, as pacientes retornam às suas atividades. Perfeito, doutor. E pra encerrar, como é realizar esse procedimento aqui no Blank? É, o Blank oferece as condições plenas pra realização da laparoscopia pra endometriose, né? Então, a gente tem equipes, né, preparadas pra isso, um atendimento adequado pra as pacientes, né? Então, é uma satisfação poder fazer esse tipo de cirurgia aqui no Hospital Blank. Que ótimo, doutor. Muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço o convite do Blank pra estar falando desse problema tão importante, né? A gente não comentou no início, mas atinge cerca de 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva. No Brasil, a gente tem, né, uma ideia que tem mais de 7 milhões de pacientes com essa doença. Muito obrigado. Na verdade, é muito importante falar sobre isso. E se você gostou, deixe aí seu like, seu comentário e também deixe as suas sugestões aqui embaixo. Obrigada!